Que saco! Não, não pega comigo! Quê? Deu! Cara, a gente só quer gravar, velho! Só vem desafio, meu! Que merda! Tá me olhando essa cara por quê? Que bosta, cara! Que bosta! Não dá pra brigar! Não dá pra brigar com a tua mãe! Miga, eu tô com uma meleca aqui, ó! Não! Tá! Eu não falei! Que odário, velho! Mata as pessoas com respeito, Rafa! Uma melacota! Uma catota! Deixa a mulher aqui em paz! Me deixa! Eu fico louca! Olha só! Eu tô loucona, né? Eu fico louca com gás velho, eu fico louca! Rafinha! Vem aqui! Eu vou! Tu não quer pegar minha barba, né? Jamais! Miga, bota tudo, porque tu vai ficar muito fino! Vai, 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 vai! Assim? Tá dando ruim na minha garganta, que tu não tem ideia! Vai, 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 vai! Agora! E aí, gente! Tudo bacana! Aê, aê, tudo bom? Tudo bom contigo! Linda! Só um abraço de oi! Tu exagera um pouco! Rafola! Grande Rafola! Tamo aí, né? Tamo aí, né? Tamo aí, né? Tudo ótimo comigo! Tamo aí por que será que ele tamo aí, né? Por que, né? Por que hoje tem um famigerado? Challenge! Coisa mais linda! Eu adoro challenge! Ah, tá sempre tendo challenges aí no canal, né? Challenges! Challenges! Que isso! Vamos explicar o que vai ser o challenge de hoje! É um challenge que a gente já fez, não é? Já fizemos sim! Só vamos esperar a nossa produção confirmar com quantos views está o challenge que a gente fez! É o desafio musical, é isso? É uma palavra, uma música, errou um pouco! A produção não tá sabendo direito qual vídeo de hoje! Um milhão cento e doze! Um milhão cento e doze! Visualizações somente no Brasil, na América Latina e no mundo! É verdade! Já passou de um milhão, já passou de um milhão! Incrível! E é por isso que a gente vai fazer novamente! Uma palavra, uma música! A gente jogou lá no Twitter do canal, que você pode até seguir! Pode seguir o meu também, pode seguir o dela! Ah, vamos botar aqui também! Vamos botar aqui, você pode seguir! Três tweets já, hein? A gente perguntou lá se vocês gostavam de uma palavra, uma música! E várias pessoas disseram que sim, olha só! Olha só quantas pessoas! Ah, sim, 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 sim! Falaram que gostaram e a gente falou, poxa! Why not gravar de novo, né? É, só que não falou no meu ouvido assim, porque me irritou um pouco! Mas sim, a gente pensou isso! Why not gravar de novo? Gente, ela falou inglês! Como que é o inglês de novo? Why not gravar again? Why not gravar again? O gravar eu não sei, me fala! Ah, mas como é que é esse desafio, gente? Eu sou nova, eu nunca vi uma palavra, uma música, por favor! Vai ver! Tirando essa grosseria, a gente pode explicar! Gente, é bem explicativo! Uma palavra, uma música! Como tá grossa, gente! Ah, poxa vida! Vamos supor que a gente não conseguiu ter aquele raciocínio rápido! Que não vai acontecer, né? É difícil! Pra gente, é difícil pra gente ter... Falou uma palavra, o nosso raciocínio... Eu já penso em sete músicas, em três idiomas, né? Ah, eu já saio cantando, meu Deus! Mas vamos supor que talvez a gente não consiga achar uma música! O que que acontece? Fita! Fita na carne, meu! Vocês gostaram muito e a gente pensou... Why not gravar de novo, né? Meu Deus, que isso? Que agora qualquer coisa é o Why not gravar de novo? Que que é isso? Vamos começar, gente! Por favor! Sério, sério! Rafaola vai dizer as palavras aqui pra gente e o nosso raciocínio vai fazer o nosso trabalho! Tá! Então eu falo a palavra, quem for mais devagar, ou seja, não acertar... Peraí, tem tempo? Desculpa! Tem tempo! Não tem tempo! De repente a gente decide aqui... Dane-se o tempo! Não tem regra nenhuma! Fica aqui às 21h da noite! Fica sem regra, né? Presença! Mas já começou com sangue no olho, né? Presença! Olha aqui! É do K-Pop? Presença, gente! Marcou presença! Daquele jeito! Nossa, você me cuspiu demais! Cara, você me deu um banho, velho! Que nojeira! Ai, que nojo! Olha meu cabelo! Gente, presença! Controla é isso aqui, ó! Ai, babou minha mão! Olha como não dá! A sua presença! Na carência! Tá se inventando! Não tô! É sertanejo? Não é sertanejo! Aí já quebrou ela! Aí já tá mais pra mim, né? Tua presença! Me deu onda! Êêêêêêêê! Vamos jogar uma pintinha na da,ада? Tua presença! Me deu onda! O teu sorriso, mozão! Me deu onda! Amiga, tua sobrancelha tá linda! Ai não! Começou essa bosta de novo, gente! Mas eu acho que ela que... Saiu um monte de pelo! Eu tive que passar um remé... Ó! Eu tive que passar um remédio! Gente... espera, não começa a apertar essa merda que da outra vez, tu sabe, oh! Meu Deus! E que tu consegue piscar? Infelizmente, ó. Se eu quiser seduzir, eu não posso. Tô sexy, né? Tô bem sexy, né? Sou sexy. Vamos lá, próxima. Tô bem nervosa agora. Agora que eu tô ganhando, eu já tô numa crescente, né? Vai decair agora. Tem que ficar ligada. Beijei. E na hora que eu te beijei Que isso? Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito mais Gente, mas é que sertanejo não vale! Isso aqui é moncomunada com tudo sertanejo. É o fim daquele metrô Não baba só a fita que tu vai botar em mim agora. Marara e Maraíça. Marara e Maraíça? Marara e Maraíça. Eu não vou pela parte boa já, não. Não vou pela parte boa já, não. Oh, sim. É isso. O que é isso? É isso. É isso. Segura, Rafinha! Pegou, hein? Então é rápido no gatilho, hein? Gente, tá rasgando minha gengiva. Isso aí não tem problema. É isso? Faz parte da jogatina. Faz parte da jogatina. É, beleza. Próxima. Sertanejo não, que eu acho que é sacanagem. Tá, não vai ser sertanejo. Porque sertanejo tem um negócio que é dela, né? Calô. 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 Ah, que calor. Calô! Uma taça de Shandon. Um calor no edredom. Não é justo! Isso não é justo! Você tirou meu batom é bom bom bom. Isso não é justo! Oh, Thaly! Shandong! Eu vou só levantar as duas, amiga. Deu bem errado. Tá rasgando minha gengiva e agora o crânio. É normal. Olha! Que louco! Olha aqui! Calma! Tá dando errado, gente. Ah, cê acha? Tá dando errado. Au! Não ficou como eu queria, mas, infelizmente... Eu vou esperar a próxima rodada pra me consertar aqui. Amiga, cê tá puxando meus pelos. Mar. Eu vou ser o mar e ela... Oh, já chegou no Loco Santana. Eu sei, Mari. E também ela faz ouvir esta merda deste DVD três vezes ao dia. E eu decorei as letras tudo. Isso é inferno. Eu não sei por que eu tô rindo. Eu não sei por que eu tô rindo. Esse queixinho, ele tá tão modernoso, né, Lange? Uma pena se eu tiver que levantar esse queixo. É só uma voltinha, Rafael. Tá de boa, tá de boa. Que bom, meu. Achei que eu tava estranha. De boa, tá bem tranquilinha. É? O que que fez aqui é que tu não levantou nada? Tu só sacou várias fitas na minha cabeça. Compartilha sem graça. Não foi assim que eu imaginei. Boca. Beijo na boca. É coisado passar. Quente, drogalinha. Ó, como já tá doendo. O que é isso? Ô, Rafa, pode isso? Eu queria esses cabelinhos. Deixa fora. É disso aqui que ela queria. É disso aqui, então. Beleza. Não dá pra rir essa merda. Meu Deus, tá parecendo um filme de terror. Cara, isso nunca vai parar de ter graça. Não consigo ir pra frente. Meu Cristo, não vai vir pra frente. Próximo. Vai. Ouro. Pô, ouro é sacanagem. Ouro, agora tu me pegou. Ouro é bem sacanagem. Ouro é que tu me pegou, né? Ouro, agora fiquei na dúvida, Rafa. Dá uma dica. Vamos pedir uma dica? É sertanejo? Dá uma dica. Não? Não é sertanejo. Não é sertanejo. Jesus, me ajuda. Não é sertanejo? Você é luz. É rastro e ouro. Tu tá inventando, né? Não, eu tô inventando. Ouro, gente. Ouro. Ouro. Mais uma dica. Mais uma. Riqueza. Riqueza? Ah, que dica boa, né, Rafa? Ouro e riqueza. 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 Eu sei que riqueza tá na ponta da minha língua. Tá na ponta da tua língua, riqueza. Sim. Mais uma dica. Eu vou mandar um não te trago. Não te trago ouro. Porque ele não entra no céu. Foi com a regueira aqui, ó. Foi com a regueira, Rafa. Foi nós duas juntas. E agora? Foi as duas juntas. Eu acho que são tracks nas duas, né? É pra dar aquele ea pelo vídeo. Não fiz nenhuma, não deu essa possibilidade. Não fiz nenhuma. Não, não. Pra dar aquele ea pelo vídeo. Tá muito sem graça isso. Tá muito sem graça. Ai, que mal falar isso, Rafa. Olha lá, ó. Gente, vamos esperar mais um pouco. Fica abaixo. É só uma voltinha, né? Ó. Eu acho. Fica, mas o teu rosto é pequeno, uma volta faz isso. Agora perdemos, não dá pra piscar real. Tá um pouco... Não precisa afrouxar, não precisa. Ô, Rafa, deixa eu afrouxar um pouco, Rafa. Não precisa, porque olha a tua gengiva, já não tem graça nenhuma. Tá entendendo? Entendeu? Isso aqui é comédia, meu amor. Isso aqui não é drama. Você tá entendendo o que tá desanimando a gente aqui? Gente, mas tem que ir agora pro nariz? Tem, achei uma boa. Ó. Achei que ficou boa. Tá apertado? Você apertou? Gente, você não conseguiu respirar? Eu acho que eu abacalei. Olha, não vou entrar na... Eu vou tentar respirar, ó. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada, é. Amigo, olhando aqui, tá sem ver isso. Eu não quero te olhar daqui. Coração. Coração. Para com essa paixão. Ah, essa é muito fácil. Pura. Gente, não consigo cantar. Ei, 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 ei. Olha aqui pra mim. Essa é muito fácil. Tô sem fôlego pra cantar, hein. Foi só uma folhinha, hein. Olha, gente. Grudou no cílio. Que pena, né? Que perdemos um cílio, né? Que triste, né? É isso aqui. É a última, né? Eu tô destruída. É a última. Ó. Sobe o ar. Vai. Eu não quero perder uma amiga, parceira de vídeo. Eu não quero perder, vai. Ó, não sobe nada. Vamos. Como? Retira fundo. Como não dá? Vai, gente. Roubei. Roubei? Começando a escorrer o ramo. Pra você roubei. Pra você. Errei, errei. Guardei, amiga. Não roubei. Eu guardei, eu guardei. Fui na tua. Fui na tua e me ferrei. Roubei, vamos lá. Roubei? É roubei. Roubei que também tem coração, né? Eu peguei a dica. Nem eu peguei a dica. É sertaneja? É sertaneja. Não é? Não, não, pera aí. Que agora eu vi que tem várias músicas com coração, é isso? Isso. Ah, entendi. Cagou tudo. Rafael, tá? Meu Deus. Sem respirar. Junto com coração, traição. Tá. Beleza. Pô, vou falar uma palavra agora. Estou. Ah, nossa. Nossa. Estou, meu Deus. Meu raciocínio foi a mil agora, hein? Eu não posso rir. Olha que triste. Se eu falar mais uma, vocês vão descobrir. Então fala. Vou tentar falar uma coisa aqui, ó. Meu coração. Meu coração, não sei porquê. Traição, roubei, estou. Não, roubei é mentira. Ah, pô. Mentira. Não, o que é isso? Roubei, esquece. Mas roubei, não tem uma palavra. Estou. Gente, eu tô sem respirar. Gente, eu não tô entendendo. Minha amiga tá morrendo, eu tô com a minha renovlastia já prejudicada. É roubei, é coração, é estou. Não, esquece roubei. Esquece roubei. Eu tava no roubei até agora. Ah, que mentira. Mas roubei que apareceu aqui. Mas já troquei roubei. Mas coração já foi. Mas daí é outra. Gente, vocês entenderam? É porque a gente infelizmente ia. Então vai aparecer a outra palavra. Coração. Roubei, não tem. Ó, tem várias palavras aqui, ó. Estou, coração, traição. Tá muito fácil isso. Coloquei na ordem ainda. Estou, coração, traição. Cara, essa tá muito fácil. Quando cantar vai ser assim, ó, ridículo. Estou... Perdi. Gente, isso é muito fácil. Ai, Rafael, a fala que não tá lendo. Vai daqui na frente cheio de fita lá no escorno, pra tentar adivinhar a música. Que merda. Ai, doeu. Quando levantei, doeu. Estou com o coração na mão. Ó o rã escorrendo, que nem louco. O rã escorrendo, que nem louco. Estou, coração, roubei, traição. Não, roubei, não tem. Não, roubei, não tem essa caceta. Pipoca? Eu ouvi pipoca? Não. Cara, se eu falar o... Ai, fala logo, Jesus. Estou... Vou falar a música, então? Estou... Para, que nem ideia. Estou aqui no momento de concentração. Estou, né? É. Esqueci a merda da música. Canta esta bosta. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa tensão. E aí? E aí? E aí, fiel. Tá doendo aqui, meu Deus. Eu acho que assim, ó, cara. Eu acho que assim, ó. Que isso? Ih, ó. As duas erraram. Ai. Peraí, tá ficando bom, tá ficando bom. Só para encerrar. Só para encerrar. Só para encerrar. Rafa, meu cabelo. Vai. É disso que vocês riem, jovens? Por que rumo esse vídeo me levou? Perdeu o caminho aqui do vídeo. Perdeu o caminho. Caia, o que aconteceu no canal? Miga, para de falar que puxa em mim. Então, por favor, se puder ficar quieta. Curte esse vídeo, fazendo um favor. Gente, se inscreve nesse canal. Se inscreve? Se inscreve. Ai, 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 ai. Ai, é horrível. Ai, mas tu falou se inscreve. Ai, siga a gente nas nossas redes sociais. E também comenta se vocês gostaram, que desafio vocês querem ver de novo. Isso. Se vocês querem matar o Rafa também, que nem a gente. Ai, pelo amor de Deus. Tá, como é que sai daqui? Não, não. Ai, 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 ai. Gente, deu ruim real, Rafael. Ai, eu suboco. Como é? Ai, eu suboco, cacete. Gente, corta isso, pelo amor de Deus. Traviu, chega. Vamos embora, hein. Miga. Me avisa que tu vai embora. É com outro lado, é com outro lado. Ai, meu Deus.